E quem me vai entregar suas emoções? Quem me vai pedir que nunca me abandone? Quem me tapará esta noite se faz de frio? Quem me vai curar o coração partido? Quem me enganará de primaveras este enero? E vai ficar a luna para que joguemos? Dime se tu te vas, dime cariño mío Quem me vai curar o coração partido? Sabe que eu vou fazer para ele, se vai gringar? A partir de agora Chega mais pra cá, não se emocione Eu vou lhe mostrar meu caralhão grandone Eu vou colocar tudo na tua chequinha Peço por favor, já me bate ou novinha Chega mais pra cá, não se emocione Eu vou lhe mostrar meu caralhão grandone Eu vou colocar tudo na tua chequinha Peço por favor Quem me vai curar o coração partido? Quem me vai entregar suas emoções? Quem me vai pedir que nunca me abandone? Quem me tapará esta noite se faz de frio? Quem me vai curar o coração partido? Quem me vai curar o coração partido? E vai ficar a luna para que joguemos? Dime se tu te vas, dime cariño mío Quem me vai curar o coração partido? Chega mais pra cá, não se emocione Eu vou lhe mostrar meu caralhão grandone Eu vou colocar tudo na tua chequinha Peço por favor, já me bate ou novinha Chega mais pra cá, não se emocione Eu vou lhe mostrar meu caralhão grandone Eu vou colocar tudo na tua chequinha Peço por favor, já me bate ou novinha Chega mais pra cá, não se emocione